Vamos começar, gente, pelo melhor hidratante parcial pra pele liosa que eu já testei até hoje. Ah, gente, eu vou comprar. Eu tenho que fazer essa correção aqui, né? Eu vou comprar. Eu vou comprar. Eu vou abrir oficialmente esse vlog pra vocês. Olá, eu sou Cici Mendes. Seja bem-vindo ao canal Dúvidas de Beleza. Olha que luz bonita. Vim lá do centro da cidade com chuva e aqui, ó, tá um tempo bom, com sol. Tá assim, ó, sol, mas uns pinguinhos de chuva. Mas lá no centro eu peguei cada chuvão, gente. Tô borradinha, assim, porque eu estava de máscara. Eu fui gravar a minha participação em um programa de TV aqui da cidade, da CBC TV. Um programa de TV muito legal. Fui entrevistada pra falar da minha trajetória no YouTube, do Fundo Vozes Negras. Foi muito legal. Essa entrevista vai ao ar amanhã, às 15 horas, se eu não me engano. Mas aí amanhã eu conto pra vocês, né? Coloco na televisão ali pra gente assistir. Tô amando essa fase, né? De voz, né? O Fundo Vozes Negras veio pra isso. Pra amplificar as vozes, né? Dos criadores de conteúdo que fazem parte do fundo. Tô muito feliz com tudo que tá acontecendo, né? Vocês têm acompanhado, têm visto aí como tem sido bacana. E hoje é segunda-feira. Essa semana começou bem agitada. É uma semana que eu tenho muita coisa pra fazer. Não só de trabalho, mas também compromissos pessoais. Tem casamento da minha irmã essa semana. Então, muita coisa acontecendo. Amanhã eu tenho que provar o vestido. Semana meio louca por aqui, minha gente. Mas já vamos começar esse vlog com muita positividade, né? Pra dar aquele gás. Pra poder encarar tudo que vem pela frente. Te peço pra deixar aquele like, aquele joinha. E vem comigo! Estamos indo ali pra provar o vestido do casamento. Eu falei com vocês que tem um casamento sábado, né? Da minha irmã. E aí a gente iria amanhã pra poder... É amanhã, terça-feira, pra provar. Mas a moça falou que a gente pediu de agora. Então, estamos indo. É pertinho de casa mesmo. A mãe também vai experimentar o dela. Estamos nessa reta final. Preparar tibos pra casamento. Vestidos festivos. Chegar lá eu mostro pra vocês como vai ser meu vestido. É vermelho! Estamos no novo dia. Estou prontinha aqui pra começar meu treino. Treino funcional. Tô animada. Essa semana... Hoje é terça-feira, né? Ontem eu não consegui fazer por causa da gravação. Mas hoje eu vou fazer com toda a energia. E vou mostrando um pouquinho pra vocês, né? Do que eu tô fazendo. E aí E aí E aí Música Estou pronta agora para a última rodada e eu treino virado para lá, aí já dá um ânimo, né? Um ânimo bom, olhando para a vista, respirando um arzinho puro, estou suada, ó. Gente, aproveitar aqui, ó, essa é o Oseane, minha personal, eu falei com vocês do UV Glow da Vichy semana passada, né? Que seria, eu iria dar essa cor para ela, aí depois eu testei, ficou bom em mim, foi a cor que funcionou e eu falei, ela não vai conseguir usar. Olha só, ela aplicou, ele adapta a cor da pele. Eu tenho que ter que fazer essa correção aqui, né? Quem tem pele clara, ó, ele vai funcionar assim. A mesma cor que ficou boa para mim, ficou boa para ela. Então, assim, eu corrigindo aqui, porque aquele dia eu falei, gente, se funcionou para mim, quem tem pele clara não vai funcionar. Olha agora. Ficou ótimo. E ele é sequinho e com glow, né? Olha a linha da minha pele. Olha, ficou mesmo, ficou muito bonito. Viu, gente? Vou comprar, gente, eu vou comprar, viu? Ele se adapta, a cor escura não se adaptou, não. Aquele escuro meu ficou muito escuro. Quem olhasse via que eu estava com uma cor errada. Mas o claro deu certo. Fim de treino, né? Estou como morta com farofa, mas fiz. Nossa, gente, que guarda-roupa aberta, que bagunçado. Mas, suei, derreti. Gostei que hoje eu estava com muita energia para fazer. É sempre bom fazer o treino quando a gente está com muita energia. Então, agora, eu vou aproveitar, gente, que hoje estiou, depois de muito tempo chovendo, e vou fazer caminhada. Espero que continue assim. Eu vou fazer caminhada por volta de 18 horas. Daqui a uma hora, uma hora e pouquinha. Aí, se continuar assim, dá para eu ir tranquilo. Então, eu vou continuar com a roupinha de treino. Só vou fazer agora um pós-treino. Vou fazer um shake com banana, morango, whey. Para dar aquela reposição, né? E aí E aí Eu vou aproveitar e tomar meu shake e ir trabalhando aqui um pouquinho Até dar a hora de eu ir fazer a caminhada Aproveitar que hoje o tempo está bom, estiou Geralmente eu deixo a banana congelada para esse shake ficar ainda mais cremoso Só que hoje eu só tinha morango congelado Mas tem muita banana madura ali, eu vou picar, colocar no saquinho e congelar Porque o shake fica mais com cara de sorvete, sabe? Fica mais cremoso Quando não tem a banana congelada fica gostoso, mas fica mais ralinho E eu prefiro ele mais encorpado Ó, já adiantei aqui, fiz vários saquinhos de fruta para congelar Fiz com mamão E banana Aí cada vez que eu fizer um shake eu posso pegar um saquinho e colocar direto no copo E daqui já vai para o freezer Chuvinha aqui fora Foi o tempo de fazer a caminhada Cheguei em casa, passou umas meia hora e começou a chover Mas o bom é que eu consegui aproveitar, né? Eu fiz a minha caminhada cerca de uma hora e pouco sem chuva E agora, ó Chuvinha lá fora, vou aproveitar para comer Cheguei da caminhada, tomei banho e já fiz comida, ó Aqui é abobrinha com cenoura Aqui tem batata doce, né? Air fryer Eu temperei com lemon pepper Fica gostoso, viu? Eu fiz muita carne moída Que assim eu tenho para comer durante a semana Aqui tem patinho moído com tomate E vou colocar alface também Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Daqui a pouco, né, depois da reunião Eu vou indicar pra vocês três produtos excelentes Que você pode comprar, assim, que eu indico, assim, de olhos fechados Já usei, já testei, vale super a pena E o link comissionado vai estar aqui embaixo Lembrando que você pode comprar qualquer produto que você quiser Que esteja na sua lista, né, usando o meu link que você me ajuda Então, então vai ser algo muito legal Bom pra mim, bom pra vocês Cupom de desconto é sempre bom Então deixa trocar de roupa Porque faltam só 30 minutos pra começar Reunião terminada e eu quero mostrar pra vocês Que eu comecei esse vlog indo participar de um programa de TV E aqui está a minha participação Comecei a segunda-feira, né, indo pra esse compromisso Foi muito legal Demos dicas pra pais O que os pais devem fazer quando os filhos pedem pra criar canal Falamos sobre o que está acontecendo no YouTube, né, atualmente Que a gente tem médicos, engenheiros, professores Profissionais de várias áreas que estão no YouTube, né, criando conteúdo Então falamos de tudo isso Foi um papo muito legal com o Euclides Eder Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem Olha que legal, gente Amei participar do programa O link está no box de informação E agora vamos falar aqui Eu falei com vocês que seriam 3 produtos, né, do meu link da época Mas decidi fazer 5 Vamos fazer o negócio direito, né Mais uma vez eu ali na TV Está sendo muito bacana isso, gente De poder ir nos programas, né Divulgar o meu trabalho E dar dicas, dicas bem bacanas sobre internet Que é um lugar que eu estou há 7 anos Bom, duas coisas importantes sobre as promoções Sobre o link da época cosméticos A primeira é Eu ganho uma comissão quando você compra qualquer produto que eu divulgar aqui Então deixando bem claro que é um link comissionado E você vai me ajudar sim e muito quando você comprar Outra coisa Eu só recebo a comissão se você comprar no link que eu te passar Então fique bem atento Você tem que comprar no meu link Que está aqui no box de informações Se tiver alguma dúvida Me manda mensagem privada lá no Instagram Que eu te respondo E também se você entrar lá E sair no meu link E sair para pesquisar outra coisa E voltar Pode ser que você saiu do link E aí a compra não é válida São pequenas coisas, né Que eu quero lembrar Porque eu quero muito que você compre no meu link Então fique atento Se está aparecendo lá Sempre aparece no link assim Meu nome no meio, né Sirlane Mendes Assim dentro das coisinhas do link Uma coisa legal também é que agora Eu vou poder configurar uma lojinha Dentro do site da Época Cosméticos Com os meus produtos favoritos Eu ainda não fiz, né Vou fazer e divulgo para vocês No Instagram e no próximo vlog Vai ter uma lojinha com tudo que eu gosto Tudo que eu já testei Colocar lá também meus produtos desejo Mas principalmente aqueles que eu testei E aprovei Então vai ter uma lojinha da Cici Dentro da Época Cosméticos E em breve eu divulgo esse link da lojinha para vocês Se eu já tiver configurado Quando eu estiver editando esse vlog Eu coloco aqui embaixo para vocês No box de informações Junto com os links dos cinco produtos Então vamos lá Trouxe aqui cinco produtos Vamos começar, gente Pelo melhor hidratante facial Para pele oleosa Que eu já testei até hoje Tem resenha aqui no canal Estou falando do Dermotivin Benzac Oil Control Esse hidratante é o hidratante Perfeito para pele oleosa É um hidratante matificante Gente, é excelente Se você está chegando agora Assista a resenha É um hidratante que deixa a pele oleosa Bem sequinha Quem tem pele muito oleosa E está procurando um hidratante Que vai deixar a pele hidratada É importante que ele cumpra a função dele E com um acabamento maravilhoso É esse produto Se você for lá na resenha Você vai ver os comentários Das pessoas que compraram Depois que viram a resenha E voltaram para falar Que realmente Foi uma ótima indicação Um dos melhores hidratantes Para pele oleosa Que elas já usaram Então esse é um produto Que eu indico muito para vocês Então se você quiser comprar Para você experimentar Vá nesse link que eu deixei Da época cosméticos No box de informações Eu quero fazer essas indicações Assim também Lá no Tik Tok E no Instagram Então aguardem Nos próximos dias Outras indicações De produtos No Tik Tok E no Instagram Se você ainda não me segue Nessas redes Eu sou Arroba Sirlane Mendes Nas duas Tanto Tik Tok Quanto Instagram E lá eu vou Indicar produtos Diferentes Dos de hoje Tá Essa indicação Aqui é só para o YouTube Então top E agora vamos falar De um produto Excelente Para limpeza Um gel de limpeza Se você tem pele oleosa Pele muito oleosa Pele acneica E poros aparentes Você vai amar Esse sabonete Da Bioderma Que é o Ceb Um gel Monsan Active É excelente É um gel de limpeza Que dura muito Aqui tem 200ml Né? Muito produto Esse gel de limpeza Tem uma ação Excelente Nos poros E fora o tratamento Que ele entrega Para o controle De oleosidade E tratamento Da acne Então essa é a minha Segunda indicação E o link Para você comprar Vai estar Aqui embaixo O terceiro Gente São dois Mas é porque São dois Excelentes produtos Da mesma marca Com o nome Parecido Estou falando De Tera Skin Eureale Da Tera Skin Quem me acompanha Aqui já viu Resenha Já comprou Já amou Eureale C Essa aqui Que é a vitamina C Da Tera Skin Que é uma vitamina C Feita para peles oleosas Gente Assistam a resenha Se você não assistiu E tem também O cérum noturno Com retinol O Eureale QR Essa resenha Entrou no canal Esse ano Em 2022 Essa aqui Já tem Há mais tempo Então é uma dupla Perfeita Você usar Eureale C Na rotina da manhã Esse aqui Para noite Você pode comprar Um ou outro Mas eu estou indicando Aqui um para rotina dia E um para rotina noite E o link Está aqui embaixo E para finalizar Separei dois protetores Solares Um com cor E um sem cor Vamos começar Pelo sem cor É o Serim Oil Control FPS 60 Anti oleosidade Esse protetor solar É muito bom E além de ser um protetor Com alta proteção solar Ele entrega tratamento Para pele oleosa E para pele acneica Aqui ó Informa que é um produto Para pele oleosa Com tendência acne E agora vamos De protetor solar Com cor Hoje eu fiz a minha pele Gente Vocês viram que eu me arrumei Para participar De uma reunião online E eu não queria usar base Não queria uma pele pesada Eu fiz a pele toda Com o Vglow da Vichy Quem acompanhou o vlog Da semana passada Viu o que é esse produto A proposta Eu testei as duas cores Na minha pele Vocês viram nesse vlog Aqui ontem A minha personal Que tem a pele clara Deu certo para ela Também a cor clara Então deixo a dica Aqui para vocês A nossa quinta indicação É o Capital Soleil O Vglow Se você tem pele Mais escura Que a minha Você vai usar O pele média A negra E se você tem O meu tom de pele E peles mais claras Você vai usar O pele clara A média clara Que funciona para mim E funciona para minha professora Que tem pele clara O link está aqui embaixo Ele faz uma pele muito bonita Sequinha E com glow O que eu acho mais legal É isso Ele deixa um glow Mas a pele fica sequinha Você não fica sentindo Que passou o filtro solar É muito legal Olha só Vou passar aqui para vocês verem Mais um pouquinho Já tinha passado Ó Se você não sabe Eu tenho 43 anos de idade Então um colo iluminado Para a minha idade É necessário E esse entrega Ó Gente Eu vou encerrar Esse vlog aqui Porque Como eu falei com vocês Sábado É casamento Da minha irmã Não só sábado Sexta E sábado Sexta tem o casamento Do civil Eu sou madrinha E sábado Tem aquele casamento Do vestido vermelho Que é O casamento Na igreja Então Vai ser uma correria Né Hoje já começou A ficar corrido De hoje Até passar o casamento Eu sempre Edito os vlogs No sábado E essa semana Vai ser impossível No sábado Eu vou estar Me arrumando Para o casamento Todo mundo aqui em casa Se arrumando Bibi vai ser Daminha Se eu conseguir Eu vou gravar vlog Mas eu preciso Encerrar esse Para editar Para adiantar Para não ficar sem vlog Nesse domingo Então é isso Vamos encerrar aqui Muito obrigada Você que ficou comigo Nesse vlog Espero que vocês tenham gostado Não saia Se deixar seu like Seu joinha Lembrem-se Que entrou o vídeo Durante a semana No canal Vai ter um vídeo Gente Onde eu mostro Todos os meus Rabos de cavalo Esses apliques De rabo de cavalo Mostrei todos Falei aonde Comprei Deixei link Então se você quer Saber mais Sobre rabo de cavalo Tem vontade De ter um aplique De usar Vá assistir esse vídeo Que vai sair Antes desse vlog Se você não foi avisado Volte um vídeo Para você poder assistir E eu acho Que vai ter outro vídeo Também Vamos ver aí A programação Ótima semana Para você Espero que a sua nova semana Seja maravilhosa Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau